Música Oi gente, tudo bem? Tô aqui hoje pra fazer um vídeo super especial pra vocês Essa é uma maquiagem sugestão pra você que é noiva Ou formando, ou madrinha de casamento Ou vai pra uma ocasião especial e quer uma maquiagem bem elaborada, bem bonita Eu coloquei no título especial para noivos porque foi um pedido, né? Mas se você é noiva e quer se jogar nesse look aqui super lindo que eu bolei pra vocês Treine em casa que tudo vai dar certo, pode ter certeza disso Então é isso, espero que vocês aproveitem as dicas, aproveitem o vídeo E se você quiser saber como eu fiz essa maquiagem é só continuar assistindo Bom gente, a gente vai começar aplicando então a base de sombras Da cor da minha pálpebra, tá? Se você tiver uma branca ou um corretivo Ou até mesmo alguma base de sombra que você tiver em casa, você pode usar Tá? Pode ser um jumbo também Aplico em toda a minha pálpebra móvel Tá? E até aqui rente a sobrancelha Quero pedir desculpa mais uma vez se vocês ouvirem barulho de obra no fundo Mas os meus vizinhos estão fazendo obra aí, infelizmente Vou pegar esse do bronzeador porque ele tem essa cor aqui de marrom que eu quero E vou começar aplicando ela aqui Na minha pálpebra móvel Tá? Só no cantinho externo Até aqui o meio da pálpebra, tá? Feito isso, eu vou pegar duas cores Eu vou pegar essas duas cores aqui, tá? Esse tom de bordô e esse tom de roxinho aqui mais escuro Primeiro eu vou pegar o bordô Com o mesmo pincel que eu apliquei E vou aplicar somente aqui, tá? Nesse cantinho externo do meu olho Aplico de batidinhas assim Aí eu vou pegar o tom roxo Tá? O tom roxo E aplico por cima Porque eu quero uma cor bem marcadinha Tá? Tem que ter cuidado, ó Na pele Pra não cair Já caiu bastante aqui E agora com a sombra roxa E esse pincel chanfrado Eu vou pegar E vou começar a marcar meu côncavo, tá gente? Ó Aqui nessa dobrinha Eu vou aplicando a sombra Até um pouco na entrada aqui do olho E paro, tá? Aplico Fazendo aqui esse côncavo E vou dar uma leve Esfumada Bem, agora gente A gente vai fazer uma coisa bem legal Que eu acho que é É o destaque assim da maquiagem Eu vou marcar o côncavo Mais, né? A gente já marcou Mas eu vou marcar mais E esfumar com uma sombra Rosinha assim Dessa cor aqui, ó Quase da cor da minha unha Um pouquinho no pincel E vou aplicar aqui, ó Nesse final De onde eu esfumei, tá? E aí ela vai fazer esse efeito aqui, ó Tá vendo? Meio rosa assim É um pincel de esfumar E esfuma bem essa sombra Pra ela se misturar Com aquela rostinha Que a gente aplicou, tá? Aí a gente Esfuma bem Tá vendo? E vai ficar esse efeito assim Não passa muito aqui pra dentro Deixa só aqui pra fora mesmo Agora com o pincel chanfrado A gente vai pegar uma sombra preta mesmo E a gente vai começar A marcar esse cantinho aqui, ó Marcar bem de preto aqui E a gente vai construir um côncavo Mais uma linha mais dura Aqui no côncavo, tá? Aí a gente vai aplicando Como eu falei Não passa muito pra dentro Fica só mais aqui Do meio pro final Tá? Esse côncavo Vai ficar tipo uma linha assim, gente Aí a gente começa a esfumar Eu vou pegar A sombra preta E vou aplicar somente Aqui, ó No cantinho Eu quero que esse cantinho Fique bem pretão E pronto Depois que eu fiz isso Vou pegar essa sombra nude Cor da pele E vou aplicar Aqui na entradinha, tá? E já esfumo com essa sombra Preta Como eu queria uma cor mais pro nude Tá? Eu vou aplicar essa por cima Caramelo Tá? Por cima dessa que eu apliquei Dessa branquinha De leve Pronto Vou esfumar um pouco essa borda Desse preto Eu pensei no começo Em parar, né? Fazer só uma entrada mais nude Tons opacos E depois fazer um delineado E parar Eu ia parar por aqui Só que aí eu vi o glitter Eu achei que ficou bem legal Assim, passei, apliquei E vi que ficou legal E eu acho que vale a pena Passar o glitter Agora se você não gosta, né? É mais discreta É mais clássica Para no nudezinho Faz só um delineado Porque o côncavo Dessa cor Uma cor mais roxo Assim Já tá chamando bem atenção Então eu acho que Fazendo o delineado E passando o rímel E aplicando o cílio Já fica legal E esse passo que eu vou fazer agora É opcional, né? Que eu vou aplicar um pouco de primer Aqui no dorso da minha mão E vou aplicar Em toda a minha própria móvel, tá? Com muito cuidado Pronto Eu apliquei Eu já aplico aqui Na entradinha do olho Que a gente vai iluminar E eu prevaleço Aquela linha aqui Não esquecendo, gente Essa linha Todo charme que dá É o glitter O glitter que eu vou usar Que eu tô usando É o mesmo glitter Do vídeo passado Se você não assistiu Clica aqui Em algum lugar Que eu vou deixar O link do vídeo Pra vocês assistirem E eu vou usar Esse glitter aqui O nome dele é Branco Dourado Furtacô E vou aplicando Com cuidado, tá? Porque a gente Eu já fiz a pele Pra não cair muito Na pele Olha que lindo Que fica Apliquei o glitter Ou não apliquei Muito Eu passei Só de batidinhas Assim Um pouco Tá? Só pra dar um Glam A mais Na maquiagem E vou pegar Do meu iluminador Da Smashbox Essa cor aqui Mais clara E vou iluminar Aqui o cantinho Interno Do olho Vou subir um pouco Aqui pra cima Vou iluminar Abaixo também Até que a nossa Onde sai a lágrima Vou iluminar Também aqui No arco Da sobrancelha Tá, gente? O delineado Que eu vou fazer Eu vou fazer Com esse Delineador em gel Aqui da Mary Kay Como a noiva Tem que ficar Com a maquiagem O resto da noite Sem nem Borrar nada Eu vou aplicar ele Porque ele Não borra nada Gente Ele é muito difícil Pra sair Esse delineador É muito bom E vou aplicar ele Tanto em cima Quanto embaixo Tá? Eu vou fazer Um delineado Bem discreto Como o cantinho Externo Ali tá Tá preto Então não vai Aparecer tanto O delineado Se a gente fizer Um gatinho Né? Aí aqui Eu só vou fazer Uma Só um Um biquinho Aqui no final Pronto Tá bem fininho Aí agora Eu vou aproveitar Que tá melado O ruim desse Delineador aqui Ele não fica tão melado Muito tempo Mas eu vou aproveitar E vou melar aqui Na raiz dos cílios Inferiores Tá? Até aqui Onde a gente aplicou O iluminador Correto? Uma corzinha marrom E vou Esfumando Esse traço Pra não ficar Tão duro Tão Pesado Tá? Agora gente Na linha d'água Pra não ficar Uma coisa muito pesada Porque já tá Bem preto Assim nos cantos externos Dos seus olhos Né? Mas aí vai Do seu critério também Se você gostar De um olho pretão Passa na linha d'água Um lápis preto Mas hoje eu vou usar Um lápis bege Tá? Eu acho que fica Bem legal Mesmo o olho Marcadão Assim Ele dá uma leve Amenizada Tá? E acho que fica Super legal O olho também Fica bem aberto E escolha um Que seja aprovada E agora vem a parte Dos cílios Né gente? É toda noiva Que se preza E tem que ter Um cílio portiço Né? Tem que aplicar Um cílio portiço Porque Gente O cílio portiço Ele dá todo O charme no olhar Mas Eu não tenho Cílio portiço aqui Os meus cílios portiço Estavam todos velhos Eu joguei todos Então Eu caprichei bem Na máscara de cílios Eu vou aplicar Máscara Curvex Máscara de cílios E vou Terminar a pele Aqui Passar um corretivo Né? Que como caiu Bastante sujeira Então a gente vai Repassar aqui O corretivo E Volto aqui Pra falar com vocês Tá bom? Então é isso Gente Eu caprichei Bastante Na máscara de cílios Ó No rímel Né? E passei Curvex Então eu acho Que isso Conseguiu Substituir E fiz Vocês estão vendo Que o meu contorno Tá bem marcado Eu acho que O essencial da noiva É sentar com Um contorno Bem marcado Com um blush Bem bonito Bastante iluminador Passei também Eu usei de batom Esse aqui Tá? É um nudezinho Tanned Eu deixei um nude Porque aí fica a seu critério Se você gostar De De batom Mais forte Usa o mais forte Se você gostar De mais claro Usa um nudezinho Ou pode ser um rosa Também O bônus é a maquiagem Que ela combina Com quase todas as cores Até vermelho Combina Mas é isso Os produtos que eu usei Na pele E todos os produtos Que eu usei Nessa maquiagem Vão estar registrados Lá no blog Tá? Então passa lá Pra ver Eu vou deixar o link Aqui embaixo No box de informações Substitua os produtos Que eu usei Com os produtos Que você tem em casa Se você não gostar Das cores que eu usei Substitua pelas cores Que você gosta E o importante É que fique bonito E você goste, né? Quero mandar um beijo especial Pra sua maria Minha amiga Que fez essa maquiagem E eu tô aqui Eu fiz E espero muito Que vocês tenham gostado Eu gostei bastante Do resultado Espero que vocês também Tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de apagar o vídeo Clicar em gostei Pra me ajudar a divulgação, tá? Se você não é inscrito ainda No meu canal Se inscreve aqui embaixo Pra acompanhar todos os vídeos Que eu posto Novidades E tudo mais E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau